e veja até onde ele conseguiu chegar menor desemprego em 10 anos mais jovens trabalhando o salário mínimo acima da inflação Brasil voltou a estar entre as dez maiores economias do mundo avançar na economia é bom para todo mundo fé no Brasil a gente tá no rumo certo a gente tá no rumo certo